Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a Palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo. Ele faz nova vida em você, sabia? Agora, o que é que eu tenho que fazer para ter essa vida nova? Mas o importante é saber, por enquanto, que ele faz novas todas as coisas. Ele mesmo disse isso, olha só. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Isso, para mim, é um colírio para os olhos. É como gotas de mel na minha boca. Porque me faz um bem tremendo, essas palavras, nelas eu posso sentir, digamos assim, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E o que estava assentado sobre o trono disse, quer dizer, quem está assentado? Só existe um trono neste mundo, no vindouro, nos céus e na terra. Não existe outro trono, só existe um trono. Só existe um rei, só existe um só Senhor, só existe um Todo-Poderoso, só existe um só Senhor e Deus. Aleluia! E ele está assentado no trono, e ele quem disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve, deixa como testemunha de que eu estou falando. Estas palavras são verdadeiras e fiéis. Elas são verdadeiras e são fiéis, quer dizer, elas se cumprirão, custe o que custar. Chova, faça sol, com coronavírus ou sem coronavírus, a palavra dele vai permanecer intacta, ela vai se cumprir. Porque quem disse isso foi aquele que reina pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. O eterno Todo-Poderoso. O Deus único e verdadeiro Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. O Deus de Noé, o Deus de Jó, o Deus de Daniel. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo disse, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, pois, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quer dizer, essa promessa que é verdadeira e fiel é para você, é para mim, é para todos, todos, todo ser humano. Não importa a religião que você professa, não importa. O que importa é que essa promessa é para você também. Não importa o quão pecador você é, essa promessa é para você. Ela continua válida para todo ser humano. Mas todo ser humano, o quê? Todo ser humano que crê. Não é para o ser humano que não crê. Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então, a palavra de Deus é para salvar os que creem. Os que creem são batizados. Aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que dizem o sim é como o casamento. No altar, a noiva diz para o noivo, eu te aceito como meu marido, etc, etc, etc. O noivo diz para a noiva, eu te aceito como minha noiva, como esposa, etc, 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 etc. E, então, eles firmam um pacto, um pacto de vida por toda a vida. Eles fazem, eles empenham a própria palavra, a própria honra que é a palavra, de viver um para o outro por toda a vida. Deus, minha amiga e meu amigo, empenha a sua palavra para com todos os que creem. Quem não crê, ele não empenha, não faz nada. Mas quem crê nessas palavras, então, Deus empenha a sua própria honra. Mas, obviamente, a pessoa tem que se submeter a elas. A pessoa também tem que dizer, eu aceito, eu me comprometo, eu me entrego, eu faço esse pacto contigo, essa aliança contigo, esse casamento contigo. Eu entrego a minha vida. Da mesma forma como o Senhor entregou a sua vida na cruz por mim, eu entrego a minha vida por ti, para vivê-la por todos os dias da minha vida, a teu serviço. Então, a pessoa faz ou toma uma decisão quando ela crê. Ela casa, ela assume compromisso, ela empenha a sua honra, a sua vida. E quando ela empenha a sua vida, então, Deus faz novas todas as coisas na vida dela. Que é o que acontece quando a gente casa. Quando a gente casa, a nossa vida, a partir do momento que a gente se casa, a nossa vida se torna nova. Porque nós vivemos num outro contexto da vida. Já não somos mais livres, já não somos mais solteiros, já não temos mais obrigações com terceiros. Agora, a nossa obrigação é apenas com a pessoa casada. A mesma coisa é com Deus. Ele faz novas todas as coisas na sua vida, amiga e amigo. Inclusive, agora mesmo, Ele te dá paz, Ele te dá alegria, Ele te dá esperança, fé, Ele te dá força, Ele te dá o vigor, Ele te dá vitória, Ele te dá uma vida nova. Mas, obviamente, você tem que se submeter a Ele também. E isso é crer. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. quer dizer, é como se Deus colocasse no nosso dedo a aliança dEle. Olha, está aqui. Eu tiro a aliança, coloco no seu dedo essa aliança com você. Eu empenho a minha palavra. A minha palavra. E essa é a crença de Deus em você e que também espera que você faça o mesmo com respeito a Ele. E isso é casamento. Isso é aliança. Isso é matrimônio. E aí acontecem todas as coisas. Graças a Deus. Nós vamos assistir o testemunho de uma jornalista. Uma mulher inteligente, uma mulher formada, uma mulher bem informada. mas na hora da dor, na hora do desespero, na hora da aflição, todos os seus conhecimentos não valeram de nada. Todas as suas informações ou toda a sua formação acadêmica não lhe valeu de nada. porque o mal estava dentro dela. Mas ela se submeteu à palavra de Deus e você vai ver o resultado da vida dela. Vamos assistir. Meu nome é Ingrid, tenho 24 anos, sou jornalista. E seguindo as orientações que a gente tem ouvido nos noticiários, eu e minha família estamos em quarentena, estamos em casa, seguindo todas as recomendações. e graças a Deus estamos todos bem. E num momento tão difícil como esse, a gente percebe a importância de ter o Espírito Santo. Eu já conhecia o trabalho da igreja, mas eu ia para agradar a minha mãe e eu não tinha um compromisso, não queria saber. Eu achava que as propostas que eu recebia no mundo, no mundo afora, era mais interessante, era mais promissor promissor do que na igreja. Então, essa coisa de fé, essa coisa de Deus, Espírito Santo, Bíblia, para mim não fazia muito sentido. Eu sofria com vários complexos de inferioridade, eu sofria uma rejeição bem forte do meu pai e isso acabou acarretando um monte de coisa. Com o passar do tempo, eu comecei a tomar decisões erradas na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, me relacionei com vários rapazes e devido também ao mau relacionamento familiar, eu guardei um ódio do meu pai por mais de sete anos. Então, esse sentimento ficou dentro de mim, somado aos complexos, às escolhas erradas, então, chegou um certo momento da minha vida que eu achava que para mim não tinha mais jeito. Por fora, estava tudo ok, eu estudava, fazia faculdade, tinha um relacionamento, então, você não tem motivo para reclamar, mas só que muitas pessoas queriam estar no meu lugar, mas elas não sabiam a guerra e a batalha que eu travava diariamente no meu interior, era algo inexplicável, eu não sabia expressar em palavras, a dor que eu sentia. Então, em dado momento, eu achava que o suicídio poderia ser a solução de tudo aquilo, ficava isso na minha mente, não, se você se matar, se você morrer, você resolve dois problemas, você para de trazer preocupação para a sua família, para a sua mãe e você ainda acaba com a sua dor. Então, eu vi o suicídio como uma saída, mas, quando eu tentei, de fato, eu ouvi uma voz que eu nunca tinha ouvido, na verdade, e ela foi mais forte do que a do suicídio, ela falou mais alto, não, para você tem jeito, para você tem solução, e aí, de repente, eu lembrei de tudo aquilo que a minha mãe falava, eu voltei para casa, eu chorava muito, e aí a minha mãe, eu me abri para a minha mãe, foi uma das primeiras vezes que eu me abri para ela, falando tudo que eu tinha dentro de mim, que, como eu disse, eu era um pouco fechada, não queria falar muito do que eu sentia, mas aí eu abri o jogo com ela e ela pôde me ajudar por meio de um convite, ao Templo de Salomão, uma reunião de sexta-feira, então eu cheguei ali naquela reunião aberta, realmente, para entregar a minha vida, e não só a minha vida, entregar meu passado, entregar meus traumas, entregar tudo aquilo de errado que eu tinha feito, que eu tinha vergonha de admitir, até para mim mesmo, em voz alta, eu deixei tudo no altar naquela sexta-feira, e o mais legal, assim, que Deus não viu o meu passado, Ele não viu os meus erros, Ele não viu os meus pecados, Ele não viu nada, Ele viu ali uma pessoa que precisava de ajuda, que estava desesperada, não sabia mais o que fazer, eu sentia uma paz, uma alegria, que eu não sentia há muito tempo, porque há muitos anos eu estava carregada, sabe, eu tinha um peso nas costas, parecia que eu sempre estava sufocada, parecia que tinha alguém ali me sufocando o tempo todo, então assim, eu não vivia, eu sobrevivia, de imediato veio o desejo de me entregar para Ele, de uma maneira que eu queria, eu queria que aquilo dali durasse, então eu me entreguei de corpo e alma, falei, meu Deus, então já que eu entreguei aqui no teu altar tudo de ruim, tudo que eu fiz, agora eu quero enterrar de vez o meu passado, enterrar de vez a velha Ingrid, para dar lugar a uma nova pessoa, uma nova mulher, e foi isso que aconteceu por meio do batismo nas águas, que eu me batizei no mesmo dia, no final da reunião, e eu não estava me importando se ia molhar o cabelo, se ia borrar a maquiagem, como que eu ia voltar para casa, se ia voltar molhada, se ia voltar seca, e até que eu lembro que toda reunião de quarta e domingo o pastor falava sobre a importância do Espírito Santo, mas eu falei, meu Deus, o que é o Espírito Santo? Como que faz para receber? E o pastor, ele explicava, os pastores, os bispos, explicava o que o Espírito Santo fazia no interior de uma pessoa, e aquilo dali chamou a minha atenção, falei, meu Deus, é possível ter essa paz de forma contínua, ser feliz, e poder ajudar outras pessoas, então assim, foi uma mudança, conforme eu ia indo nas reuniões, indo mais à Bíblia, me entregando mais, então eu perdoei o meu pai, eu pedi perdão para ele, eu falei, pai, independente de quem fez o que não fez de errado, mas eu pedi perdão a ele, e eu perdoei ele também, hoje a gente tem uma relação amigável, mas a minha sede era tanta de que mesmo antes de recebê-lo, eu já queria que outras pessoas também recebessem, porque eu sabia que era uma transformação de vida, que nada nesse mundo poderia proporcionar, e de fato aconteceu, e ali, se eu senti paz sexta-feira, se eu senti alegria depois que eu fui liberta da depressão, da ansiedade, da angústia, do ódio, quando eu conheci o Senhor Jesus, quando eu conheci a Deus, por meio do Espírito Santo, ali realmente eu conheci o que era a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira vida, não tem como descrever, expressar em palavras, é uma alegria, uma paz, uma certeza, uma tranquilidade, assim, não foi um sentimento, não foi uma emoção, mas foi uma certeza, eu nunca tinha me sentido tão amada, tão acolhida, tão compreendida como eu me senti naquele domingo, é como se Deus me pegasse assim no colo e falasse, não, agora você é minha, você é minha filha, você pertence a mim, mas de uma maneira assim, sabe, como um pai mesmo, mas aí, depois daquele dia, comecei a sair rindo para a rua, ria para estranho, as pessoas sem entender nada, sorria, queria abraçar todo mundo, queria falar de Deus para todo mundo, queria falar, né, para as pessoas, aquela experiência que eu tinha vivenciado com Deus, e a partir daí, eu vi que realmente a transformação aconteceu, e aconteceu dentro de mim, né, que era a transformação que eu mais buscava, hoje eu tenho paz, tenho tranquilidade, independente dos problemas, das situações que acontecem, a certeza de que Deus está comigo, e de que tudo vai dar certo no final, eu carrego dentro de mim, independente da situação, e nesse momento, nesse cenário, tão difícil e caótico que a gente tem vivido, né, muitas pessoas, na quarentena, se encontram angustiadas, também esse bombardeio de notícias negativas, né, um número de mortes cada vez mais crescente, mas o Deus que a gente crê e que a gente serve é muito maior do que uma pandemia, maior do que um vírus, né, então, assim, a gente está tranquilo, a gente está em paz, porque a gente encontra no Espírito Santo a tranquilidade, a certeza que a gente precisa para passar por esse momento difícil, hoje ele representa literalmente tudo, não tem nada e nem ninguém que substitua a importância que ele tem na minha vida, ele é a minha força, ele é a minha alegria, ele é a minha razão de viver, então, assim, mesmo o dia está cinza, está nublado, nada colabora, mas se ele está comigo, eu consigo, sabe, encarar a vida com leveza, com felicidade, nem tudo são flores, né, não é porque a gente tem o Espírito Santo que as coisas são mais fáceis, que é tudo, como eu posso dizer, não tem nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, não, muito pelo contrário, eu acredito que eu enfrento muito mais dificuldade, muito mais problema do que antes de recebê-lo, mas só que a diferença é que a cada situação eu fico mais forte, depois que a gente conhece a Deus, depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente entende a importância de Deus, e só quem recebeu, quem o conhece de verdade, sabe que ele é muito precioso, muito valioso, e eu não troco ele por nada nessa vida, por nada. Você veja que a Ingrid, ela sofria dentro dela, do lado de fora, parecia tudo bem, ela levava as pessoas uma aparência de bem-estar, mas dentro dela ela estava morrendo, agora, quando o Espírito Santo entrou nela, ele fez o trono dele dentro dela, quando o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, colocou o trono dele dentro dela, então, dentro dela, a paz, a alegria, a essa vida, essa exuberância de vida que ela exprime por conta da presença de Deus, o Espírito de Deus dentro dela, do lado de fora, guerra, ela está em quarentena, como muita gente, não pode sair de casa, mas, não quer dizer que ela esteja morrendo, não, pelo contrário, ela está viva, ela está alegre, feliz, porque dentro dela há o Espírito da vida, por isso que Deus falou, eis que faço novas todas as coisas, Deus fez da vida da Ingrid uma vida nova, e é o que ele quer fazer com você também, ele quer fazer com você, e ele está aí junto com você, ele só está esperando o seu convite, só você dizer assim, eu quero, eu quero, quando você disser, eu quero, de todo o seu coração, com todas as suas forças, ele visita você, onde quer que você esteja, nós vamos colocar uma faixa musical, um clipe, e durante esse clipe, pense na sua vida, e veja, se você der um passo na direção dele, se você o invocá-lo, ele vem correndo na sua direção, ele vem correndo ao seu encontro, graças a Deus. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, e me leva até o céu, chave, fogo e terremotos, vento forte, vento forte, que passou, já vivi tantos períodos, mas tua voz, me acalmou, amor, tu dá as ordem às estrelas, e amar os seus limites, eu me sinto tão seguro, nos teus braços, ó Altíssimo, não há ferro, não há ferro, nem portas, que se fechem diante da tua voz, que se fechem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Para fazer a sua doação é muito simples, seguro e rápido. Basta acessar o site universal.org barra doar ou no campo doações pelo aplicativo da Universal, que pode ser baixado em qualquer loja virtual. Na tela, insira o número de telefone celular e digite o número de confirmação enviado por SMS. Preencha um breve cadastro, que será feito apenas no primeiro acesso. E aí, é só direcionar para onde irá a sua doação. Você pode doar para qualquer universal do país ou até mesmo para uma obra social. Escolha o valor e a forma de pagamento. Você pode optar por cartão de crédito, boleto ou débito e ainda por transferência bancária. A sua contribuição é muito importante. Não deixe de amparar a obra de Deus. Meu nome é Silvio, brasileiro. Eu tenho 55 anos, sou corretor de imóveis. Eu ouvia muito falar mal da Igreja Universal. Então, eu convivia no meio de muitos amigos, de futebol, de balada, de ir para o bar. Todos eles, naquele momento, como eu também estava ali, a gente começava a falar mal da Igreja Universal. Esse bispo é charlatão. Esse bispo é ladrão. E os demais que estão correndo também, formam o quê? Uma quadrilha. Então, eu nem falava bispo na época. Falava Macedinho, mas o ódio continuava. Eu não queria, eu não queria, nem pensava, imaginava, de um dia colocar os pés lá na Igreja Universal. A mídia, a mídia, né? Veio trazendo, na época, a prisão do bispo. Eu falei, ô, que maravilha! Esse homem foi preso, né? Eu falei, agora o ladrão está na cadeia, que diz que está ganhando almas, mas está ganhando o quê? Roubando dinheiro dessas pessoas. Agora ele vai ver o que é bom para tosse, né? Logo depois, o que aconteceu de quê? Ele foi solto. Criou-se nova revolta em mim. Por quê? Como que pode? Um homem que estava roubando todas as pessoas, fez o que fez e agora ainda consegue ser solto pela justiça. O ladrão está solto novamente. Como que vai acontecer? Ele vai roubar novamente e a justiça não está vendo isso. A justiça é cega. Como que pode isso acontecer? E, naquele momento, eu estava com grandes problemas com a minha esposa, porque ela era muito nervosa. E, naquela época, em 96, já tinha nascido a minha filha, minha primeira filha. Ela, como uma pessoa de primeira viagem, mãe de primeira viagem, ela não tinha a paciência com a menina. E aquilo foi criando um transtorno muito sério nela. E eu, como eu trabalhava muito, eu ficava muito pouco em casa. E, quando eu chegava, às vezes eu pegava ela chorando, às vezes a menina até com marcas de unhada na perna. Só que, para mim, estava uma coisa assim, até então, normal. E foi ela que começou, o quê? Ouvindo de uma irmã dela que mora em uma outra cidade, que começou a frequentar a Igreja Inversão em Minas, e falou para ela, vá, comece a ir. Então, a minha esposa começou a frequentar a Igreja Inversal. Mas eu não queria frequentar. Eu ia de carro com ela, deixava ela próxima do viaduto, e não entrava na Igreja Inversal. Quando eu voltava para buscar, eu perguntava para ela, e aí, como é que foi lá? Ela falou, você tem que ir para ver. E eu comecei a notar que as idas delas na igreja, aquela impaciência que ela tinha, aquele nervosismo tudo, começou o quê? A diminuir. Começou o quê? A tratar a menina com mais paciência. Eu pegava sempre ela chorando, eu já chegava de serviço, ela já não estava mais chorando. As coisas em casa já estavam mais fluindo. E um dia de manhã, de folga, eu estava na minha sala, sentado assistindo a televisão, e tinha uma programação da Igreja. E o bispo ali falava na época, tudo o que estava acontecendo naquele momento, que ele falava lá, estava vindo para mim. Tudo o que estava acontecendo ali, que ele falava, eu falei, poxa vida, o que ele está falando, ele está falando da minha vida. Naquele dia, naquele sábado ali, eu fiquei assistindo, assistindo fortemente ali a programação. Passou o final de semana, quando foi na segunda-feira, ela estava indo para a igreja, ela falou, você vai? Eu vou te levar. Quando eu cheguei lá, ela ficou até espantada, porque onde eu deixava ela debaixo do viaduto, eu fiz o contorno e entrei no estacionamento da igreja. Mas entrei ainda, receoso ainda. E aí, eu fui o quê? Fui ouvindo. Eu peguei uma bíblia, comecei a praticar a palavra, ouvindo o que o homem de Deus falava. Foi algo assim, inédito naquele momento, porque eu fui transformado. Eu me transformei... Desculpa. Eu me transformei de uma certa maneira. Eu perguntei, como que eu faço para ter o Espírito Santo? Você tem que deixar Deus agir na sua vida. E foi o que eu fiz. Eu deixei o Espírito Santo agir de uma certa maneira e tive um encontro com Deus. Aí, houve a transformação. Eu me batizei nas águas e as coisas foram mudando. Eu mudei, eu comecei a ver a Igreja Universal com outros olhos. Eu não questionei mais nada, porque eu queria, eu tinha sede, eu tinha fome de ter um encontro com o Espírito Santo. E houve a mudança na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas. Então, foi algo extraordinário. Hoje eu sou um obreiro, dedicado... Já são 23 anos de Igreja Universal. Para quem, no passado, falou muito mal, mal do Bispo, sem conhecer... Me perdoe, Bispo, por ter falado tão mal do Senhor. Mas, eu não tinha conhecimento, não tive a sabedoria, não tive o entendimento e o discernimento de ver se realmente era verdade ou mentira. E hoje eu estou aqui, 23 anos de obreiro, firme e forte. Hoje a minha família está transformada. A gente está sempre buscando, a gente está sempre conversando das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus. Eu vejo que se eu tivesse vindo antes, tinha poupado muitas coisas. Em tempos difíceis, devemos usar a fé e a inteligência ainda mais, não menos. Siga as orientações do Ministério da Saúde, mas não deixe de alimentar a sua fé, através da oração e meditação na Palavra de Deus. Por isso, a Universal preparou uma programação especial para você acompanhar as reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, na sua casa. Segunda-feira, às sete horas, dez horas, quinze, dezoito e trinta e vinte e duas horas. De terça a sexta-feira, reuniões às dez, quinze horas e às vinte horas. Sábado, às sete horas, dez horas e dezoito horas. E no domingo, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas. Para uma fé viva em tempos difíceis, fique ligado em nossa programação, através do canal 21CNT, Rede Aleluia, Univer Vídeo, TV Universal e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e Youtube. Meu nome é Tayane Santos, tenho vinte e oito anos, sou técnica de enfermagem. Minha mãe teve oito meninas. Ela veio de um casamento totalmente destruído. E ali começou as guerras, porque ou ela trabalhava e dava atenção pra gente, ou a gente não tinha que comer. E isso começou a criar um certo ódio da vida que ela estava tendo. Ela começou a descontar nas filhas. Então, a gente não podia simplesmente fazer algo que desagradasse a ela, que ela simplesmente batia na gente. Com dez anos, a gente conheceu a igreja e aí ela começou a querer mudar de vida. Porém, eu e minhas irmãs não levávamos nada a sério. A gente simplesmente frequentava a igreja. E assim eu fui levando até os meus 14 anos. Então, eu comecei a me envolver com certos tipos de amizades, aonde me levaram a conhecer as baladas, as festas. Quando eu chegava em casa de todos esses tipos de festas, sempre havia discussões, porque a minha mãe não aceitava aquilo. E ali começou a minha rebeldia. Eu mentia, eu batia nas minhas irmãs, eu gritava com a minha mãe. Eu cheguei até o ponto de se juntar com uma das minhas irmãs e planejar a morte da minha mãe. Fora de casa, eu era... simplesmente adorava por todo mundo, eu sorria, eu passava alegria. Mas dentro da minha casa era completamente diferente. Ali era uma jovem que... sem futuro. Uma jovem cheia de ódio dentro de si. Uma jovem cheia de mágoa. Não tinha paz, porque eu tinha complexo. Eu não me achava bonita. Eu achava que eu não tinha valor nenhum. Eu tinha que buscar ajuda em outro local. Eu tentei buscar ajuda nas baladas, me preencher, pular carnaval. Eu tentei ir pra micaretas, pra todos os tipos de festas. Pra tentar preencher esse vazio que eu tinha ainda. Entre essas festas e outras, minha mãe sofreu um acidente. E ela precisou ficar internada na UTI. A gente não conversava muito, mas nesse dia ela me ligou. Pediu pra que eu tomasse conta das minhas irmãs. Enquanto elas estavam no hospital em recuperação. E eu me lembro que sim, eu ia. Eu ia tomar conta, fazer o que ela queria. Só que dentro de mim, eu não podia perder aquela oportunidade de tentar me preencher numa outra noite. Então, eu preferi deixar minhas irmãs dormindo sozinha. E fui pra festas. Depois de uma noite toda, eu cheguei em casa. E lá encontrei minhas irmãs e minha mãe. Ali eu vi a minha mãe mais decepcionada ainda. Ali eu fui pro meu quarto e chorei. Só chorei. Porque eu vi que eu não tinha sentido mais na minha vida. Não tinha porque eu viver. Ali deu vontade tão grande de me matar. Porque eu não tava feliz em nada. Eu tentei, tentei, tentei preencher esse vazio. E eu não conseguia. Até que eu pedi pra Deus uma direção. Que eu não tinha força. Eu não tinha força. Se ele quisesse... Se eu fosse... Se eu fosse valiosa... Que ele me desse uma chance. Que ele me desse força. Porque eu não tinha força. Então, no outro dia... A primeira porta que eu fui bater... Foi da onde eu nunca deveria ter saído. Que foi a Igreja Universal. Ali eu pedi ajuda. Então... Eu falei... Conversei com o pastor. Pedi orientação. Então... E... Ele me explicou tudo certinho. O que eu deveria fazer. Então eu fiz. Eu... No outro dia fui me batizar nas águas. E comecei do zero. E ali começou a minha caminhada. Ali eu jejuei. Ali eu orei. E ali eu sempre ouvia falar da paz interior. Da felicidade. Da verdadeira felicidade. Porque quando a gente está... Frequentando... O... Ao outro lado. A gente acha que aquela paz... É a verdadeira. Que aquela felicidade... É a verdadeira. Alegria. Só que não. Aquilo lá era momentâneo. Eu não queria mais aquilo lá. Eu queria ser totalmente preenchida. Ser realmente completa. Com cinco meses ali perseverando. Ali buscando. Me alimentando de tudo. Eu recebi o Espírito Santo. Era tudo que eu precisava. Tudo que eu procurei. Em 23 anos da minha vida eu encontrei ali. Naquele momento. Era uma alegria tão grande. Tão grande mesmo. Que não tinha como explicar. Eu queria falar de Jesus pra todo mundo. As pessoas estavam do meu lado. Eu queria falar de Jesus. Porque era uma paz. Era uma alegria que eu senti. Era uma certeza que independente de que ninguém estava do meu lado. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que o meu valor eu vi ali naquele momento. Então ali eu saí diferente. Saí transformada. Saí uma outra jovem. Ali minha mãe viu a diferença. Ali minhas irmãs elas viram a diferença. Começaram a me respeitar. Até que através disso tudo eu consegui o retorno da minha família na igreja. Eu comecei a lutar um por um. E fui trazendo tudo de volta. Ali a minha casa que era um inferno. Ali ficou um pedacinho do céu. Pra quem achava que ninguém amava. Hoje eu tenho um casamento abençoado com o homem de Deus. Hoje pra quem tinha vontade de morrer. Hoje eu tenho vontade de levar a salvação pra quem aqueles que não conhecem ainda. Hoje o Espírito Santo pra mim é tudo. Sem ele eu não saia talvez nem aqui falando com vocês. Eu falo pra todo mundo que vale a pena ter o Espírito Santo. Abrir mão de tudo. Porque hoje eu sou completa. E hoje eu tenho uma vida transformada. Meu nome é Gleiciene Lopes. Eu tenho 39 anos. Eu sou cabeleireira. A minha vida antes era de tristeza. Era vazia. Eu era uma pessoa que tinha muito complexo de inferioridade. Eu tinha, assim, desejo de ser feliz, né? Principalmente na minha vida sentimental. Porque eu era solteira. Mãe solteira, né? Não tinha dado certo com o pai do meu filho. E eu comecei a procurar embaladas. Preencher aquele buraco, aquele vazio que eu sentia. E ali eu ficava com rapazes, até rapazes bonitos. Mas não queria nada sério comigo. Eles me queriam ali, aquela hora. Ou pra me usar. E ali, um dia eu fui com as outras amigas minhas. Que era garota de programa, né? Que eu sou cabeleireira. Eu atendi a elas. Aí elas me chamaram. Eu comecei pra balada de funk. E a gente ia e elas se drogavam muito. Muito, muito. Elas se drogavam a ponto de usar droga e beber. E ter como alcoólico. E ali eu tinha medo até de... Falei, meu Deus. Se eu bater esse carro, eu vou morrer. E vai esse povo todinho pro inferno junto comigo. E ali, a gente tava vindo embora. Eu ligava na rádio da igreja. A palavra do bispo é seis horas da manhã. Então, a gente vinha e já tava amanhecendo o dia. Na hora da oração, elas pediam pra eu desligar o rádio. Eu falava, ai, desliga esse rádio que esse Edir Macedo tá roubando a minha brisa. Eu falei, tira a mão do meu rádio. Deixa, deixa o bispo orar. Teve uma hora que antes da oração, ele sempre fala. Ele sempre falava, você que tá vindo, às vezes você tá vindo de uma balada. Você usou droga a noite inteira. Você que se sente triste. Às vezes, ele até mandava a gente colocar a mão sobre o rádio, né? E aquilo dali era o meu consolo. Era o meu consolo de fim de noite, de fim de balada, do fim de tudo. Porque a pior coisa que existia era quando eu saía dali. Porque a tristeza vinha. Vinha e vinha com tudo. Então, e na hora ali que ele fez a oração, assim, ele orava. Eu me sentia mais aliviada. E como eu tava sempre ouvindo a palavra de Deus. Aí, um dia eu falei, sim, eu vou na igreja. E eu fui. O pastor tava pregando. E ele falava como se ele fosse amigo de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Na hora da busca, eu pedia pra Deus. Eu falava, meu Deus, me dá, eu quero. Eu preciso ter isso. Porque eu sei que se eu tiver, eu nunca mais vou sair. E eu não quero sair mais. Eu preciso ter o que o Senhor deu pra eles. Que eu entendi que era o Espírito Santo. E eu comecei a buscar. E naquele momento vem aquela certeza dentro de mim que Deus era comigo. Nunca mais eu tive aqueles conflitos. Nunca mais eu me senti fraca. Eu não preciso de nada, nem de ninguém pra me preencher. Porque Deus me preenche. Ele me completa. Ele me dá direção. Isso daí não tem dinheiro que pague. É uma alegria muito grande. Muito grande. Eu entro no meu carro, meu carro já tá lá sintonizado na rádio. Eu não perco o programa Obreiros em Foco, a palavra do Bispo Macedo. Quando ele faz alguma reunião, eu coloco lá no YouTube. Que graças a Deus eles colocam disponível pra gente assistir ou no YouTube ou no Facebook. Quando tem alguma cliente minha, alguma amiga que tá passando por algum problema. Até uma palavra que a gente compartilha, a pessoa vem e fala. Ai, aquela palavra, eu tava pra baixo, aquela palavra me ajudou tanto. Então, se eu não tivesse ouvido aquela palavra aquele dia, eu acredito que eu estaria morta. Porque eu ia ficar ali, eu ia estar ali buscando. Eu dirigi alcoolizado, eu poderia ter batido o carro. E até hoje mesmo, essa menina, essa que falou. Ai, o Edir Macedo tá roubando a minha brisa. Hoje ela fala, ó, marca meu cabelo e aí a gente, depois que você terminar, a gente vai pra igreja. E assim, pra mim é muito prazeroso. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que mantêm, que contribuem pra manter de pé toda essa plataforma. A rádio, a TV, o YouTube, o Univê. Porque além de ter me ajudado, através da rádio, da TV, de todos os programas da Igreja Universal, eu consigo ajudar mais pessoas. Porque às vezes, eu tô ali trabalhando, eu não posso ir lá dar uma palavra pra pessoa. Mas eu posso enviar, falar, ó, assiste tal programa. Ó, essa palavra vai te ajudar muito. E através até dessa palavra, as pessoas também estão vindo, né? E que Deus abençoe a todos que contribuem, a todos que ajudam. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que vocês não têm ideia da grandeza que é esse trabalho. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo. Desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu estava com a corda no pescoço que eu ia me atirar daquele armário. Nesse pensamento na minha cabeça. Aquela voz daquele pastor. Nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade. Desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org barra doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma universal. Então nós vamos fazer a oração agora. Vamos unir a nossa fé, amiga e amigo. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a sua situação. Vamos unir a nossa fé. Porque a fé é a crença na palavra de Deus. É a fé inteligente. A gente fala com Deus, cobrando dele o que ele prometeu. Só isso. É difícil? Não. É pecado? Não. Deus está esperando isso da gente. Então vamos falar com ele nesse momento em nome do Senhor Jesus. Porque em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos do trono do Altíssimo. E alcançamos a sua misericórdia. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá no guarda de Israel. Pois ele é o teu socorro.